Bem-vindos à SPA para a sessão de classificação para o grande prêmio da Bélgica. Teremos uma sessão interessante hoje, mas você acha que a Mercedes é a favorita nessa pista? A CIDADE NO BRASIL 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 A sessão de classificação foi espetacular, mas no final é a Red Bull que está muito feliz. Eles fecharam a primeira fila para a corrida de amanhã. A CIDADE NO BRASIL Vamos dar uma olhada na sequência do grid para a corrida enquanto os carros estão na preparação final. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Sebastián Fettel venceu após uma pilotagem de respeito. Vitória merecida do piloto alemão. Tchau, tchau.